Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia, Anitta tem cobras em novo clipe e algo aterroriza fãs. Cobras de criadores de Taubaté e Jacarei estrela um clipe de Anitta vídeo da música Veneno, lançado na sexta-feira, 9, conta com animais de criadores do interior de São Paulo. Gravação do vídeo durou cerca de 15 horas e mobilizou 20 serpentes. Cobras de terrários de Jacarei e Taubaté, no interior de São Paulo, participaram do clipe da música em espanhol Veneno, lançado por Anitta na sexta-feira, 9, ao todo. Cerca de 20 serpentes de diversas espécies participaram da gravação. No vídeo, que contabilizava mais de 11 milhões de viels neste domingo, 11, a cantora canta e dança enquanto interage com os animais. As jiboias Kiri e Katrina são do empresário Leonardo Bernardino, de Jacarei, e estão entre as estrelas do clipe. O convite surgiu a partir de amigos biólogos que foram acionados pela produção da cantora. De acordo com ele, a agenda das jiboias é cheia de compromissos em feiras, eventos e palestras sobre educação ambiental. Eu achei muito bacana. Assisti o vídeo e fiquei procurando qual era minha. Cada cobra tem sua marca específica, então foi legal reconhecer elas. Relata. O cachê foi um valor simbólico e deve ajudar nos custos de manutenção do ambiente para os próprios animais. Eu não as exploro financeiramente porque a gente faz o que gosta. Garante. Deixe seu comentário. Obrigado.